Fala, galera! Professor Alisson Barros na área, vocês estão bem? Espero que sim! Eu sou oriundo de Natal, claro, não nasci no Rio Grande do Norte, mas eu amo, meu coração é o Rio Grande do Norte. Então, importei a esposa de lá, minha família está toda em Natal e, enfim, já rodei o Rio Grande do Norte praticamente inteiro, em quase todos os 180 e poucos municípios, não sei se tem mais ou se tem menos, mas já conheci mais de 100 e poucos municípios aí. E um desses municípios, claro, é Macaíba, que nós estamos acompanhando há um bom tempo, esse concurso foi lançado lá em 2018, finalzinho de 2018, deu uma treta danada, com uma remuneração até um pouquinho menor, eu acho que a quantidade de vagas era até um pouco menor também, os conteúdos eram menos, mas lançou, saiu esse concurso e nós vamos comentar nesse vídeo agora esse concurso, a banca, como você deve fazer, o que o nosso curso oferece de diferencial e, principalmente, principalmente, o que te espera pela frente. Antes de tudo, claro, nós estamos no YouTube ou no Instagram, você está nos assistindo por uma das duas plataformas, deixa o like, inscreve-se, esse é o nosso trabalho, nós adoramos o respeito que vocês têm e o carinho pelo nosso trabalho e também gostamos de reforços positivos, então compartilhe com quem tem de verdade interesse, porque nosso curso vai ser um divisor de águas na sua vida, eu tenho certeza absoluta. Material novo, conteúdo novo, banca atualizadíssima para vocês, Banca Consulplan, beleza? Lembrando, caso de dúvida, comentário, sugestão, escreve aqui embaixo no YouTube ou no Instagram, que assim que der, eu prometo que respondo para vocês. Vamos lá? Vamos começar, então, concurso público, edital, publicado, esse aqui foi a postagem da própria Prefeitura de Macaíba e aí a gente segue com a nossa linda apresentação. Nós vamos trabalhar com cinco partes, ok? A primeira, vamos falar do concurso, tal, depois requisitos, coisa pouca, em seguida eu vou entrar de forma mais contundente na banca e, por último, as matérias da prova, por fim, lá no finzinho a gente fala um pouco do nosso curso. Maravilha? Então, vem comigo, olha só. Sobre o nosso concurso, Banca Consulplan, de 0 a 10, eu dou uma nota 7 para essa banca. Então, nós temos provas razoáveis, algumas provas boas e, às vezes, a banca pega pesado e vai lá para baixo e aí depois volta. Se nós estivermos falando de uma prova razoável, maravilha, vai ser tudo dentro do esperado. 25 questões de psicologia, o primeiro lugar vai acertar lá em torno de 22 ou 23 e vai gabaritar as outras. É a expectativa, vocês vão estudar conosco para isso. Se for uma prova ruim, vamos ter a constância de português que não muda. Mesmo em prova ruim, de psicologia, português se mantém o mesmo. Informática, pode até ser que pegue um pouquinho mais pesado, não sei. Nós estamos com as aulas do professor André Gustavo, o melhor professor da região para isso, certo? Vocês já conhecem ele e, talvez, matemática me pegue um pouco mais pesado, mas temos o melhor professor do mundo para ensinar matemática para psicólogos, que sou eu, famoso, Moá. Então, eu tenho o maior prazer do mundo em ensinar essa matéria. Ensino raciocínio lógico, estatística. Quem já acompanha o site há um bom tempo sabe que eu faço isso desde 2015. Estatística, raciocínio lógico, só no ensino matemática financeira, que não é minha praia, não domino tanto. E são coisas diferentes, tudo bem. Nós vamos trabalhar com matemática, mas não é qualquer matemática, matemática da Consulplan. Questões já separadas, organizadas, e aí vocês vão entender esse perfil quando nós lermos os conteúdos de matemática daqui a pouquinho. Maravilha? Olho na tela, então. Banca Consulplan, banca de nota 7. Pode ser que a prova de vocês seja muito ruim, pode ser que ela seja muito boa, mas, ó, isso faz parte. Antes que comece o mimimi, eu não tenho paciência para isso, ok? Isso aqui é vida de adulto. Vamos deixar uma coisa bem clara. Se for difícil para você, vai ser para o seu concorrente. E vice-versa, se for fácil para você, vai ser fácil para o seu concorrente. O que você tem que ter é uma competência essencial, ou seja, algo que distingua você do seu concorrente. E esse curso vai dar isso de mão beijada para você. Maravilha? Se você souber aí de algum indigente, algum malandro, Ah, eu quero piratear, eu quero tentar acesso ao material. Conversa com a gente, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em pegar essa pessoa e processar. E ir atrás. A matrícula, ela está com um preço fantástico, abaixo do mercado, é individual, é um curso online novo. Nós estamos tirando do zero isso. Então, assim como nós respeitamos os alunos, queremos também que os alunos nos respeitem. Vocês devem ter acompanhado um caso no Rio Grande do Norte de uma aluna que quase perdeu a vaga dela. Ficou nos excedentes. E quase, 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 quase perdeu a nomeação. Vocês viram o que aconteceu? O pessoal do Grupo do Rio Grande do Norte deve lembrar dessa história. Banca Consulplan, vagas, 10 para ampla concorrência. Tem uma quantidade muito boa aqui. Tem uma quantidade muito boa aqui para ampla concorrência, está certo? E uma para PCD. É uma quantidade alta de vagas para 40 horas semanais. E aí vocês estão vendo isso aqui. Remuneração está maior do que lá no final de 2018. Foi 2018? Acho que foi em 2018. Ok? 3.273. Se vocês souberem de algum agregado, de alguma coisa maior, tipo, ah, tem Vale Saúde, Alimentação, não sei o quê, Vale Sol. Conversa comigo. Vou ter o maior prazer do mundo. Lembrando, nós vamos efetuar as matrículas nesse concurso e aí todo mundo que estiver matriculado no curso específico de psicologia ou no curso completo, é comodidade, não é que se fala? Então, vai entrar no grupo do WhatsApp. Não é obrigatório, mas assim, no grupo do WhatsApp a gente consegue ter uma conversa um pouco maior. Não é para tirar dúvidas lá, não, mas para ter uma relação mais próxima entre professor e aluno. Então, tem essa exclusividade aí para quem está matriculado. O valor da inscrição, um pouquinho salgado. A inscrição, não está tão salgado, não. Se comparar com outras bancas hoje em dia, período da inscrição. As inscrições ainda vão começar, nós temos, sei lá, mais de 11, 12 dias pela frente e vão até o dia 3 de dezembro, lá no site da Banca Consulplan. Eu vou falar sobre ela daqui a pouco, antes que vocês se assustem. Maravilha? As fases da prova. Vamos lá. Temos língua portuguesa, temos matemática. Língua portuguesa, nosso professor Juliano Viegas vai trabalhar com vocês. Matemática, eu vou trabalhar com vocês. Informática, André Gustavo vai trabalhar com vocês. E psicologia, Alisson Barros vai trabalhar com vocês na prefeitura aqui de Macaíba. Maravilha? E tem mais uma surpresinha para vocês. Além do professor Alisson Barros, nós temos a professora do ITEP, a fantástica professora Suzy Marques, que vai também dar uma palhinha de todos os conhecimentos que ela tem. Primeiro lugar no ITEP, minha gente. Não é pouca coisa, não. A bicha é inteligente pra caramba. Perita Suzy, é o Instagram dela. E ela vai também nos ajudar em metade do curso na área da psicologia. Maravilha? Aí você deve falar, pô, 10 questões de português, 10 de matemática, 5 de informática, 25 de psicologia. Vou estudar só psicologia. Gente, eu tenho seguranças e maturidade suficiente pra dizer o seguinte. O que vai fazer diferença tá aqui, ó. Então, estude isso. Por quê? Porque o psicólogo mediano, ele não estuda informática, não estuda matemática, gente. Não estuda. E vocês vão ver no material da gente questões da banca. É um diferencial grande. Como eu disse, é tirado do zero. É um curso gravado agora em 2020 pra vocês. Então, vai ser todo focado na banca. É um diferencial. Imagina, você tá 10 questões abaixo juntando matemática e informática. Perdeu o concurso. Perfeito? Vai ter gente reclamando. Gente, e assim, eu falo debochado, tirando onda e tal, com esse humor que a gente aprende a ter. Aprendi lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vocês sabem disso, me formei lá. E esse humor debochado, tirando onda, mas não é pra levar pro lado pessoal, não. Mas tem muita gente que diz, ah, tem prova de títulos. Não tem título. Tô lascado. Eu sempre falo que tem um percentual saudável, que é de 16%. Percentual saudável. Lá no Cursaga eu explico isso. De títulos. Aqui a gente tá falando de um percentual menor, de 9% do total possível de pontos. Então, vamos lá. Vai fazer diferença? Talvez faça diferença. Então, certamente nós vamos ter uma dança das cadeiras entre os 10 primeiros. Agora, temos muitos, muitos, muitos casos de pessoas que passam em primeiro lugar, de forma incontestável, e mesmo com o título ninguém alcança. Então, você tá imaginando que alguém deve ter mestrado, doutorado, especialização, pós-artigo publicado, e... Enfim, falou na ONU e ganhou a bênção do Papa. E aí essa pessoa vai passar na sua frente. A possibilidade de existir uma pessoa assim, na área da psicologia, fazendo esse concurso, ok? E com condições de chegar numa pontuação parecida com a sua, é mínima. É mínima. Nós conhecemos os nossos pares. Vamos ter alguém com especialização, então vai ganhar um pontinho aqui, meio pontinho ali. Isso vai acontecer. É provável que aconteça, tá? Ah, professor, eu não tenho especialização. Dá tempo de fazer? Te vira, meu amigo. Já fica a dica. Já fica. Já entendeu, não entendeu? Dá tempo, talvez. Então, é um percentual muito baixo. A quantidade de pontos é muito baixa. O que vai definir, tá aqui, ó, nas provas objetivas, os 91%. Vamos colocar aqui, 91%. Maravilha? Total possível de pontos, 110 pontos. Aí nós temos a data da prova, dia 31 de janeiro. Os concursos voltaram a acontecer. Então, é um bom sinal, não há nenhum indicativo de que essa data seja alterada. Nós vamos terminar o nosso curso em... Nós vamos terminar o nosso curso de psicologia em janeiro. Aliás, em dezembro ainda. Maravilha? Esse aqui é o link da banca, depois vocês deem uma olhada. Voltando aqui, vamos falar dos requisitos. Olha só. Quais são os requisitos? Aí o básico. Diploma registrado de conclusão do curso, psicologia e tal. Maravilha, registro no conselho de classe. Todo mundo, então, que é psicólogo e tá com CRP ativo, pelo menos na data ali do provimento. Não é na data da prova. Então, na prova, ah, não tô pagando meu CRP, tô lascado. Ok, passou no concurso, beleza. Na hora que você for provido, na hora que houver lá a nomeação, tudo direitinho, você vai dar entrada. Aliás, já vai estar com o seu CRP ativo e funcionando. Você vai ter tempo daqui até lá, meu amigo. Vai ter, a ideia é que no primeiro semestre de 2021, nós estejamos aí em Natal comemorando junto com vocês. E, sei lá, caso vocês queiram, nos convidem pra um churrasco, eu faço questão de ir em Macaíba mesmo, viu? Não quero fazer em Natal, não. Em Macaíba mesmo, pra nós comemorarmos o resultado. Pelo menos 11 pessoas. Não é possível que um desses 11 alunos não chame. Vamos ver. Faz essa promessa aí que eu vou ficar feliz. Aí temos as atribuições, gente, essas atribuições são gigantescas. E aí, como eu comentei com algumas pessoas nos grupos, olha só, é pra tudo na área da psicologia. Não é só, ah, psicólogo da saúde. Não é só psicólogo social. Gente, é pra tudo. Então, assim, o concurso é pra psicólogo, pro corpo de psicólogos da prefeitura de Macaíba. Ponto. Onde que vai ser alocado? Depois você vê. Controla essa ansiedade. Ah, mas eu não sei, se eu for pra área social, eu não sei o que eu faço da vida. Aí, primeiro, você só vai poder ter essa escolha depois de passar. Vai sofrer por antecipação? Faz terapia, ó. Para com isso. É um concurso bem sui generis. Então, você entra e lá dentro você vê pra onde é que você vai. Claro, a minha experiência de vida diz o seguinte. Não dá certo numa área? Procura outra. Não tem problema. A prefeitura precisa de você. Precisa. Então, vai ser um concurso que, na minha opinião, vai ser muito movimentado regionalmente, com nível de competição relativamente alto. E quem quiser ter uma competência diferencial, mas vem pra onde, meu pai? Vem pro Psicologia Nova. Maravilha? Bom, entendido isso, a gente já pode avançar um pouquinho. Olha só. Falamos do item 2 dos requisitos. Vamos falar da nossa banca. Linda, maravilhosa, fofa, Consulplan, que é a mesma do Instituto Consulplan. Já teve professor de Psicologia falando besteira. Ah, não é... Não fui eu não, viu? Gente, quando eu falo besteira, eu falo pra vocês. Na live eu assumo. Mas não fui eu. Dizendo, ah, são coisas diferentes. Olha só essa questão como é diferente. Aí você entra, o logo é igual. O logo é igual. Aí você entra lá na prova, nas provas, aí você percebe. Cara, a forma de cobrar. Tem assuntos que caem mais, assuntos que não são cobrados, hipótese alguma. Nós vamos falar sobre isso no curso de Psicologia e de Matemática também, claro. E quando você entra no site do Instituto Consulplan, você fala que é uma parceira e tal. Tem uma relação lá do CNPJ. Enfim, é a mesma banca. Maravilha? Na prática. Na prática. Com os mesmos examinadores, provavelmente, na área da Psicologia, dá pra fazer essa analogia sim. Vamos lá. Quais são as provas que você tem que dominar? Não quer dizer que você tem que resolver. Nós tivemos uma prova muito ruim, que foi a prova aqui de Suzano. Ou prova complicada, gente. Provas muito boas, como essas duas aqui. Na área clínica e na área organizacional. TRE do Rio de Janeiro. Gente, mel na chupeta. TRF da segunda região, mediana. A de Sabará foi mediana também, né? Pitangueiras. Tive um aluno que fez essa prova. Pediu pra gente entrar com recurso, mas não deu tempo. No entanto, eu analisei. Prefeitura de Formiga foi uma prova razoável. FSRJ. Eu esqueci o que era o FSRJ. Mas, enfim. Vai estar. Essas questões dessas provas aqui vão estar no concurso de vocês. Aliás, no curso preparatório de vocês. Eu prometo isso. Minha palavra como professor é. Nós vamos ter questões atuais no curso de Psicologia de vocês. Maravilha? Essa de Prefeitura de Pitangueiras foi do Instituto Consulplan. Mas vai servir também. Perfeito até aqui? Vamos lá. Vamos dar segmento. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí, por favor. No YouTube anotado ou no Instagram, que assim que der eu respondo. Olha só. Matérias da prova. Matérias da prova. Temos professor Juliano Viegas, dando português, 12 horas de aula. Matemática. O lindo, maravilhoso professor Alisson Barro, 6 horas de matemática. Se for necessário, nós vamos ultrapassar. Gente, essa carga horária é mínima. É a mínima. Informática. André Gustavo, 12 horas. Psicologia 1. Então, vocês vão ver daqui a pouco o que é psicologia 1 e psicologia 2. Suzy Marques, 20 horas. Psicologia 2. Alisson Barros. Ok? Então, vamos lá. Destrinchando os conteúdos. Nós temos a parte básica de português, que é uma parte clássica. E na Consulplan, nós não temos muitas questões difíceis de português. Vocês vão perceber isso. Maravilha. Vamos ter um aditivo no nosso curso, só de questões comentadas, da Banca Consulplan para vocês. Se quiser, depois podem até me cobrar. Mas nós vamos terminar tudo isso antes do final do ano. Para que vocês entrem em janeiro só revisando. Matemática. Ô, professor Bonito, olha só. Raciocínio Lógico e Matemático. Então, isso. Raciocínio Lógico e Matemático dentro de Matemática. Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências com números, figuras e palavras. Aí tem a parte própria de Raciocínio Lógico e Matemático. Proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica. Argumentos válidos. Gente, eu estou dando, hoje em dia, Raciocínio Lógico e Matemático para o TJ Santa Catarina. FCC. Que é um nível louco, né? Uma das bancas mais difíceis. Vai ser tranquilo trabalhar com a Consulplan. Confie. Confie que dá certo. Então, vocês vão ver uma apostila bem colorida, claro, para facilitar o entendimento, mas com um tipo de raciocínio que vai te ajudar a pensar matemática. Ah, eu não entendo. Calma. Leia, leia. Porque eu vou tentar fazer com que você, não só, acerte questões como gosto matemática. A partir do momento que você consiga, claro, entender para onde é que vai. Ah, peraí. Nós temos esses tipos possíveis de questões, sei lá, no campo das frações. Eu dei um cheque aqui, aqui e aqui. Beleza. Então, pode vir qualquer questão de fração que eu resolvo. A mesma coisa vai ser na parte de proposições, que é uma parte um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais densa. Vocês vão ter essa facilidade, eu garanto para vocês. Maravilha, mas só vai saber quem estiver dentro do curso. E, por último, nós vamos ter questões da banca Consulplan. Comentadas aí, gravadas para vocês. Noções de informática. Nós vamos começar com o professor André Gustavo e vamos com ele até o final, viu? Dessa parte de informática. É a nossa mãe de Ná. Então, é o cara que está preparando um curso gigante, bastante denso, para que, de fato, vocês não tenham dificuldade. E aí, nós começamos com psicologia. Oh, minha querida psicologia, a parte legal. Noções de saúde pública. Aí temos organizações do serviço de saúde pública, sistema único de saúde, princípios de diretriz, controle social. Tudo isso aqui vocês vão ver comigo a partir da legislação. Não é nada da minha cabeça e nada conceitual. Gente, é Consulplan, confia. Temos os indicadores de saúde. E esses indicadores, eles são bem estudados quando a gente fala também de sistemas do campo da saúde. Até porque a disciplina é noções de saúde pública. Noções de saúde pública. E, claro, nós vamos alternar uma aula do professor Alisson, outra da professora Suzy. Uma do Alisson e outra da professora Suzy. Suzy começa lá no dia 30 do 10, falando da apresentação de resultados, laudos, pareceres e relatórios. Aí você já olha para a resolução ultrapassada, número 7 de 2003. Você sabe que nós vamos ter atualização aí. Mas tudo bem. Na aula nós vamos ver tudo atualizado. É o edital que está ultrapassado e que vai sofrer alguma retificação. Enquanto não sofre, a gente trabalha com atualizado. Por quê? Se cair questão desatualizada, baú, né? Anula. Na aula de número 3. Noções de saúde pública. Sistema de notificação de vigilância epidemiológica e sanitária. Endemias e epidemias. Olha só, gente. Assunto super atual. Situação atual. Medidas de controle e tratamento. Planejamento e programação local de saúde. Distritos sanitários em foco estratégico. É pouca coisa aqui. A saúde da integralidade no cuidado à saúde. Perdão. A busca da integralidade no cuidado à saúde. Abordagens das doenças crônicas não transmissíveis prevalentes na população brasileira. Educação popular e atenção primária à saúde. Metade do que eu falei aqui tem em cartilha. Quem já estudou comigo sabe do que eu estou falando. Portarias e leis do SUS. Isso aqui é o mundo. Isso aqui eu não sou doido de dar tudo para vocês, né? Tem, sei lá, umas 30 mil portarias do SUS. Políticas públicas de saúde e pacto pela saúde. Maravilha. O que estiver atualizado, nós vamos trabalhar nesse tópico 10. Nesse tópico 10. Eu não vou, seria responsabilidade minha dizer, 25 questões, metade é de saúde pública e metade é psicologia. Isso não vai acontecer. Não é a nossa expectativa. Nós vamos bater pesado nessa parte de noções de saúde pública, claro. Talvez até lance depois um curso isolado para vocês me ajudarem a vender, a fazer propaganda aí para o pessoal de outras áreas que não estão felizes com os cursos que tem. Venham para cá, não tem problema não. Eu vou fazer isso. Um curso separado só de noções de saúde pública porque acaba sendo uma coisa básica. Mas assim, eu não vou dizer para vocês, é a matéria prevalente. Por quê? Professor de saúde pública, ele tem um problema. Ele tem um ego lá em cima. Vocês sabem disso. Tem um ego lá em cima. É o que vai determinar a prova. É saúde pública. A saúde pública vai despencar. Por que a banca? Mentira. Consulplan, gente. A banca é consulplan. Então, de 25 questões, 5 ou 6 de saúde pública. Eu não estou esperando mais do que isso. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que temos duas só. 3 ou 4. Não, mas a média é isso. 5 ou 6. No máximo 7, tá? De saúde pública. Mesmo assim, vocês vão estudar com muito, muito afinco. Na aula de número 4, a maior aula do nosso curso, a professora Suzy Marques vai nos brindar com Teorias da Personalidade e Psicotologia. Material 100% novo. E aí, nós voltamos agora para as minhas aulas. Coisas que não têm nada a ver. Estávamos no campo da saúde, mas lembra que eu falei que é para psicólogo generalista? Ou genérico, não sei. Temos SINASE. Não tem o ECA, mas tem SINASE. Temos o Plano Nacional de Proteção e Promoção e Defesa do Direito à Convivência Familiar e Comunitária. E algumas legislações específicas. Parâmetros para atuação dos assistentes sociais e psicólogos. Isso daqui é uma cartilha. E nota técnica com parâmetros para atuação dos profissionais da psicologia no âmbito dos SUAS. Nos SUAS. Outra cartilha também. Certo? E aí voltamos às nossas condições normais de temperatura e pressão na aula de número 6 com a professora Suzy Marx, com teorias e técnicas psicoterápicas. Em seguida, você não imaginou isso, mas temos psicologia organizacional, socialização, grupos terapêuticos, clima, cultura, atração e retenção de talentos. Gente, é uma banca complicada em organizacional. Por quê? Porque a expectativa é que, eu não sei se eu tenho um livro aqui, eu tenho uma biblioteca aqui do meu lado. Não está, está em casa. Que essas questões saiam de um livro de psicologia organizacional, que não é bom, não é um livro bom. Mas foi o livro de onde saíram as questões de 2017, 2018 e acho que alguma mais recente. Aí, caramba, não está em Chavenato. Pô, não está em Spectre, não está em, sei lá, um bocado de gente, não está em Zanelli. Está onde? Está nesse livro. Capinha roxa, gente, eu já mostrei esse livro 200 vezes, falei que ele só serve para Consuplan. Nós vamos estudar por ele. Tudo que tiver afeto. Então, metade desses assuntos tem lá nesse livro da Consuplan. Claro que nós vamos estudar os outros autores também. A aula de número 8, dia 11 do 12, é a nossa expectativa. Podemos ter alteração no calendário, tudo bem? Psicodiagnóstico, psicoterapia em problemas específicos, psicoterapia breve, técnica de entrevista e anamnese. A professora aqui vai fazer com que vocês gostem da matéria. A aula de número 9, volta para mim, ainda psicologia organizacional. Por último, a aula de número 10, no dia 25 do 12, ouvindo Simone, comendo R.O., ok? Depois lá daquela chateação de querer passar o Natal na árvore de Natal, lá em Candelária, naquela praça. Quem nunca fez essa besteira? Vem o Rio Grande do Norte inteiro para ir para lá e aí vê que não é tão legal assim. É melhor ficar em casa, na região e tal. Enfim, depois disso e antes de você inventar de passar o Réveillon lá em Ponta Negra, tomando chuva de prata, você vai aprender com a professora Suzy esses últimos assuntos aqui. Equipes, processo de exclusão, etc, etc. Então, tem organizacional, tem saúde, tem um campo aqui social forte, psicologia organizacional, acho que já falei, tem fundamentos, teorias técnicas psicoterápicas, tem legislação do Sinase, sem o ECA, coisa de louco, né? Não, é o nosso concurso. Então, são as regras, nós vamos respeitar e vamos trazer o resultado. Esse curso já está lançado, esse daqui é o curso completo. Entra lá no nosso site, tá? Clica lá, deixa eu ver se eu consigo já abrir para vocês aqui para mostrar como é que está organizado esse curso no nosso site. Está aqui, ó. Bonitinho, maravilhoso, espero que vocês estejam vendo. Prefeitura de Macaiba, esse aqui é o completo, tem os isolados também. Então, toda a descrição, para que vocês não tenham dúvida nenhuma, nenhuma, olha aqui os atributos, coisa pra caramba. Vamos ter 70 horas aula, 70 horas aula. Gente, é um projeto magnífico e único. Não tinha isso na minha época de concurseiro. E certamente quem entrar vai sair com um nível muito melhor do que quem não está dentro do nosso curso. A descrição aqui, a carga horária, tudo direitinho, tudo organizado. Sempre que lançarmos uma aula, eu vou lá e marco, lançado, lançado, lançado. Tudo direitinho. Carga horária, tá aqui, os vídeos, eles vão começar a aparecer aqui na página de propaganda, tudo certinho. Os materiais também, tudo que já estiver utilizado. E dá uma lida lá no termo de uso, maravilha. Eu volto a dizer, nós tivemos já problemas por conta de uma aluna em Natal que foi inventar de, sei lá, revender o nosso curso. E aí a bichinha, coitada, até hoje, né? Até hoje ela tá meio complicada aí com algumas situações que, enfim, não cabem mais a nós responder. Beleza? Então, assim, é respeito, é honestidade, é ética, não só profissional, como uma cidadania aqui. Tem um preço muito bom, bastante honesto. Dá pra dividir em 10 vezes. Se você já é aluno do Psicologia Nova e quer adquirir essa preciosidade aqui desse curso, você ainda pode falar com o Batman pra conseguir um desconto. E talvez te ajude, né? Pra você guardar o dinheirinho aí pro seu churrasco, etc. Fica bem à vontade. Eu continuo sendo o professor Alisson Barros, meu nome não mudou do início desse nosso vídeo até o final. Eu espero de verdade que você confie no nosso trabalho e venha ser nosso aluno, porque nós vamos lutar pelo nosso time. Quem estiver fora do nosso time, tá lutando contra. Então, nós vamos trazer as informações diferenciais pra que o nosso time possa triunfar nessa corrida. Aqui é Série A, gente. Aqui não é aquela coisa, vamos ver o que dá. Não existe isso no Psicologia Nova. Um grande abraço e te vejo já nas primeiras aulas. Fui!